O que é gin? Uma definição rápida para você. É uma bebida alcoólica que tem a graduação alcoólica entre 35% a 54% em volume. E o gin basicamente é feito de um álcool etílico potável que é redestilado com bagas de zimbro. Então as bagas de zimbro, a presença do zimbro dentro desse álcool etílico potável vai caracterizar na teoria o seu gin. Você recebe também outros botânicos adicionando complexidade nesse nosso sabor. Aí é onde você vai ver, por exemplo, anis estrelado, você vai ver cardamomo, você vai ver coentro, você vai ver raiz angélica, casca de laranja, canela, tomilho, entre centenas de outros botânicos e especiarias que vão temperar, por assim dizer, o seu gin. Inicialmente o gin surgiu como um medicamento, mas hoje em dia com certeza não é pra isso e ele faz muito sucesso. Por que o gin faz tanto sucesso assim? Uma das razões dos bartenders gostarem tanto de preparar coquetéis com gin e até as pessoas em casa é a versatilidade que o gin te dá nas suas receitas e também nenhum gin é 100% igual ao outro. Por mais que todos predominam o zimbro, a cada rótulo de gin que você troca, você tem notas das suas ervas, dos seus botânicos diferentes. Então isso traz uma certa personalidade pra cada garrafa de gin e também vai com certeza espelhar isso no seu coquetel. Vai trazer a personalidade daquele gin pro seu gin tônica, por exemplo. Muita gente pergunta, Mari, como fazer um gin tônica diferente? Primeira coisa, escolha um bom gin e tenha certeza que se você degustar uma garrafa de gin de uma marca e de outra, você vai sentir diferenças bem sutis, mas você vai começar a perceber essa diferença e isso vai refletir lá no seu gin tônica. E a história do gin é muito complexa, é muito interessante, da mesma forma que você tem vários tipos e categorias de gin, como gin dry, london dry ou de tom. E se você gostou dessa definição e quer aprender um pouco mais, saber um pouco mais sobre o gin, coloca nos comentários, assim eu vou saber se te interessa esse assunto pra gente trazer cada vez mais. E tá aí a sua definição agora, você sabe o que é o gin e use-o com moderação. Um abraço, bons drinks! Tchau! 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 Obrigado.